Fala pessoal, vamos que vamos pra mais um vídeo, uma excelente semana pra você Amanhã já tem jogo novamente, o São Paulo vai encarar o Ituano, jogo da volta da Copa do Brasil O jogo ficou empatado e agora o São Paulo precisa da vitória pra se classificar Tá preparado pra penalidades? Comente aí o seu pop-it, a sua intuição pra esse jogo Eu não quero sofrer de novo não, viu cara? Eu quero que o São Paulo passe de boa ali Mas eu acho que vai passar, viu? Ai, o São Paulo passa, só não sei como Não sei como que vai passar, mas eu não quero penalidades, pelo amor de Deus, cara Mas Tomarco Dorival, monte um time bacana pro São Paulo conseguir essa vaga Vou trazer pra vocês aqui a provável escalação também desse duelo, tá rapaziada? Atualizações sobre o Luan e um caso aí, né, do Dorival Júnior que acabou processando o São Paulo em 2017 O São Paulo fez um acordo com ele, vou atualizar aqui pra vocês também E a situação lá do Otenares, hein? Lembra daquele caso que eu trouxe pra vocês? Onde o cara apareceu bêbado num bar, levou um soco na cara e tudo mais A mídia passapanista e a mídia tradicional estão quietinhos Até agora ninguém repercutiu muito esse assunto e tem uma atualização que eu vou trazer aqui pra vocês também, fechou? Então, ó, likezão agora no vídeo Deixa o like que ajuda demais o nosso trabalho Se inscrevam também, galera Sua inscrição é importante demais para o nosso crescimento aqui na plataforma Lembrando, tá? Assim que o canal atingir 190 mil inscritos Eu vou escolher uma pessoa que participa aqui do canal Pra levar um presente e uma camisa do São Paulo E você pode ser o vencedor Então participa sempre aqui com a gente Sempre deixa o likezão aí pra dar aquela moral E também comentando os vídeos pra eu te conhecer também Pra eu saber quem participa de fato aqui do nosso canal, tá? Olha só, recomendo pra vocês a 1xbet O novo código promocional do Teclos, tá? Rapaziada, linkzão aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo Depositou, ganha 100% Partida aí entre Ituano e São Paulo Uma ótima aí pra você escolher o melhor aí Pra você fazer aquela fezinha e levantar uma grana legal na 1xbet Fechou, rapaziada? Recomendo muito pra vocês Vários campeonatos rolando E a 1xbet é parceira do Barcelona E também outros clubes importantes da Europa Fechou, rapaziada? Vamos embora então, olha só O Tolima, nosso próximo adversário na Sul-Americana Demitiu o seu treinador Então vamos encarar também um treinador Aliás, um time aí Que acabou mandando embora o seu técnico Assim como foi o São Paulo também com o Rogério Senne Começou com ele na Sul-Americana, né? Agora tem o Dorival Mas também já fica meio assim nivelado do velho também Falando de entendimento dos treinadores com o seu elenco e tudo mais Então é um jogo que vai ser bacana aí também pra gente acompanhar E certamente o São Paulo tem tudo pra fazer um resultado positivo Já vem enfraquecido também o adversário E uma novidade também Que é a final da Sul-Americana, rapaziada Já está definida, tá? Lá no Uruguai, no dia 28 de outubro Se o São Paulo chegar até a final Você vai pra essa final, galera? Comente aí o que você já está pensando aí Já viu o São Paulo numa final mais uma vez Seria bem legal, né, mano? Tomara que o São Paulo consiga aí Mas dia 28 será a grande final da Sul-Americana 28 de outubro Rapaziada, olha só Uma novidade boa aí do Galopo, tá? O jogador está em recuperação Impressiona aí o DM do São Paulo Dando uma possibilidade até de retorno ainda esse ano, tá, pessoal? Começou já a fazer uma nova fase de recuperação Ele estava na Argentina Voltou ao Brasil Existe esse otimismo aí Que ele possa já atuar esse ano Tomara Porque o Galopo é um jogador que mostrou muito potencial E o Moreira também iniciando a transição Uma novidade aí A partir desse momento Já faz trabalhos físicos no gramado Sob a supervisão da preparação física do São Paulo Ele acabou tendo uma lesão, né? E recupera aí Referente ao ligamento cruzado que ele teve, pessoal Anterior no joelho esquerdo E tomara aí que esteja se recuperando bem E volte o quanto antes pra ajudar o São Paulo Que tem muito potencial também o Moreira, tá? Olha só Quem vai apitar amanhã Ituane em São Paulo Vai ser ele, tá? O bombadão Daronco Ele que vai apitar o jogo Tomara que não faça besteira Confesso pra vocês que eu não sou muito fã dele não, viu, galera? É um juiz que picota jogo Apita qualquer faltinha Não gosta do Daronco Mas ele que vai apitar O Provável São Paulo Olha só Rafael no gol Rafinha Arboleda Beraldo E Caio Paulista Luan Pablo Maia Nestor Michal Araújo Luciano E Caleri Esse é o Provável São Paulo Dei seu palpite aqui no vídeo Quero saber Quanto que você acha que vai ser esse jogo Tomara que não Não vai pro pênalti não, cara Pelo amor de Deus Tô bem preocupado, viu, galera? Vai ser um jogo difícil, tá? Parece que o goleiro do Ituano Acabou tendo uma lesão também Não sei se ele vai pro jogo Então São Paulo também vai aí Pra tentar essa classificação Pegando um time que tá sendo um goleiro Que era um dos destaques, né? O Paulino lá O Jefferson Paulino, né, rapaziada? Então São Paulo Tem tudo pra passar, mano Eu só não gostei muito desse meio de campo, tá? Com o Pablo Maia, Nestor e Luan Eu não gosto Esses três assim, juntos Eu acho que não fica bacana Eu não gosto desse meio de campo Eu colocaria ali até um Um Gabriel Neves Se fosse o caso E muitas pessoas estão pedindo Neves, né? Muitas pessoas pedindo Neves Nesse time do São Paulo Mas a tendência É que seja essa A escalação do São Paulo, tá, rapaziada? Ah, também uma novidade Esqueci de falar pra vocês Que o Muricy Ramalha Ele voltou pro CT aí Trabalhando hoje Também ele Já o Dorival conta com o Muricy Ramalha Tá, pessoal? Ele teve um probleminha no coração aí Que não foi tão grave Ficou alguns dias em casa, né? E agora ele retornou novamente Ao trabalho E tá tudo bem com o Muricy Tomara que fique assim, né? Que continue bem o Muricy É o nosso desejo Mas eu também queria sair da dele, viu? Confesso pra vocês Eu acho que o São Paulo deveria rever Mas o Muricy fica aí pelo menos Até o final desse ano no São Paulo Mas pelo menos o Dorival gosta dele Os dois se entendem legal E o Dorival conta com o Muricy Então vamos ver como que vai ser esse Novo São Paulo aí E espero que comece a conquistar, né, rapaziada? Vitórias importantes, né? E chegue o mais longe possível nas Copas Amanhã é obrigação, né? Contrito ano é obrigação o São Paulo passar E não tem desculpa não, cara Tem que passar amanhã Ah, e quero recomendar pra você também A Mais Ágil Você tem saldo aí no seu FGTS Não sabe como adiantar essa grana A Mais Ágil te ajuda A auxiliar aí nessa situação Então, aqui na tela O contato da Mais Ágil Entre em contato lá Que eles vão dar todo o suporte pra vocês E atendimento necessário Fechou, galera? Vamos lá então, galera Referente ao Luanzinho aí, ó Luanzinho Eu chamo ele de Luanzinho Porque eu tenho, assim, uma simpatia pelo Luan Mas eu tô chateado Confesso pra vocês, tá? Mas é meio que natural eu chamar ele assim Mas apesar que eu tô um pouquinho chateado com o Luan, tá? Olha só Ele encaminhou a renovação de contrato com o São Paulo Informações iniciadas pelo Hugo Al, tá, pessoal? O novo vínculo com o jogador deve ser até dezembro de 2026 Essa semana tudo indica aí Que terá já uma concretização da negociação de renovação com o jogador E após a saída do Rogério Senne Avançou as negociações aí E o desfecho deve sair ainda essa semana Então tá bem encaminhado Agora o Dorival já meio que tendo o Luan como titular Falou que também é uma peça importante É um ativo do clube E vai utilizar bastante, certamente Tanto é que será titular também nesta terça-feira Então tudo encaminha pra essa semana Selar de vez a renovação de contrato com o Luan Referente ao caso Outem Ares, galera É um absurdo o que aconteceu, né? Como vocês sabem aí, quem acompanha nosso canal O jogador, o jogador, ó O presidente, aliás Do Conselho Deliberativo do São Paulo Apareceu embriagado em um bar Pegou o carro embriagado e tudo mais E conforme o Tricolor na Web atualizou, tá? Algum assunto, esse assunto E assim, ninguém fala nada, né? Ninguém fica quietinho O Tricolor na Web soltou essa informação exclusiva E outras mídias aí ficaram quietinhas, tá? O veículo que ele usa Aliás, estava usando, galera E tem aí como praticamente dele, entre aspas, tá? Esse veículo aí, ele pertence ao São Paulo Segundo o Tricolor na Web Trata-se de um Volvo Íbidro de 2022 É um carro que está no nome do São Paulo Tanto ele como o Júlio Casares Também aí o diretor lá do social Dedé também tem Dedé, é, exatamente Dedé também tem, tá? O Belmonte Esses caras tudo andam de Volvo, mano Tudo andam de Volvo, é, mano Os caras... Por que os caras não querem sair do São Paulo, né? Então é só maravilha, né? E galera, o que acontece aí, tá? Foi uma atualização do Tricolor na Web também Esse carro é do São Paulo Pertence ao São Paulo E possui diversas multas Exatamente isso, algumas multas E quem paga isso, né, cara? O cara já tem tudo, né? Certamente não paga nada, né? Nenhum gasto do carro Anda de carrão Ainda sofre multa Quem que paga essas multas, hein, cara? Será que é o São Paulo também que paga essas multas? Fica uma pergunta aqui, né? Então pra você ver, né? É um absurdo o que acontece no São Paulo Ninguém falava nada Ninguém fala nada desse caso A mídia abafou Alguns conselheiros P da Vida Com o Paulo Pontes Que soltou essa notícia Estão bravos, tá? Estão brabinhos com essa notícia aí Algumas pessoas querendo aí Parece até processar o cara e tal Bravos alguns conselheiros Mas o cara tem prova, né? O cara não é um responsável Que solta uma notícia assim Sem provas Tanto é que saiu vídeos aí nas redes Certamente vocês viram aí Dele embriagado e tudo mais E tem mais vídeos por aí Que não soltaram ainda, tá? E não sei se vão soltar Mas logo, logo deve estourar Mais alguma coisa Mas é um absurdo como fica Esse silêncio, né? Ninguém repercute nada Só a mídia alternativa Que acabou repercutindo esse assunto, tá? Comente o que você acha Pra mim, deveria ser expulso do São Paulo Mas é mais uma vergonha Que fica na história do São Paulo Manchando, né? Manchando a nossa história Olha só, referente a Dorival Júnior, galera Dorival estava processando o São Paulo Referente a uma dívida em 2017 Cerca de 2,4 milhões de reais Eu não sabia disso, tá? Fiquei sabendo agora Depois desse acerto com o Dorival Até ele assumir, né? Ninguém sabia Certamente tem mais dívidas também De processos de jogadores Funcionários A gente não sabe De lá na frente acaba estourando um dia aí, né? A gente nunca sabe de nada Então, galera O São Paulo aí Deve adicionar um valor mensal A Dorival Teve um acordo com o Dorival Ele vai retirar esse processo Na justiça com o São Paulo Então tem um acerto lá com ele Que ele vai receber sempre uma grana A mais no seu salário Que é referente a esse processo aí Que ele acabou fazendo no São Paulo Ele teve um acordo aí Que foi extrajudicial E se acertaram nessa questão Os valores serão parcelados Até dezembro de 2024 Que é até onde encerra o contrato Do Dorival Júnior, pessoal E ele recebe aí Cerca de 800 mil reais É o salário do Dorival E com esse ajuste aí Que vai ter Referente a esse processo no São Paulo Ele deve receber um pouquinho mais De um milhão de reais por mês Informações essas do SPFC News Vou ficando por aqui, rapaziada Esse é o vídeo Amanhã é a obrigação São Paulo Passado e Ituano Quero muito sua participação aqui Quanto que vai ser essa partida Fechou, galera? Tamo junto Um grande abraço E até a próxima Valeu, rapaziada